Música Nós estamos gravando aqui no YouTube Space Música Você vai um pouquinho para a sua esquerda Música 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 Você tá aí, tô coberto Mesmo coberto, mesmo com roupa de feio, tá frio ainda Tá mó frio, velho O Rafael entrega a faca na mão dele Aí o Rafael entrega a faca e ele dá a chave Aí tipo, podia mostrar o Fernando tipo A faca era a nossa única chance Todo mundo vai pensar que ele vai usar a faca pra matar ele Mas ele podia falar, tipo A faca Ele Não podia falar, ele só podia fazer assim Aí ele tira A chave Aí você vai pegar a chave e ele faz Não Aí ele faz Não, eu quero a faca Não, eu quero a faca Não, eu quero a faca Não, eu quero a faca